E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Furifari O vídeo de hoje tá monstro porque essa atualização dessa semana tá espetacular Garena está de parabéns, vamos ter vários itens grátis E eu vou tá mostrando pra vocês os itens aqui, como conseguir eles, tá? Vamos dar uma olhada juntos aí E tem um minigame aqui, um jogo de tabuleiro novo que tá topzera Te dá a chance de você conseguir uma skin topzera demais Então galera, brota o like, vamos botar a meta de 10 likes nesse vídeo Eu sei que vocês conseguem, divulguem, compartilham o vídeo com o amigo de vocês, tá galera? E vamos que vamos aqui, vamos que vamos aqui, tá vendo aí, ó? Doces ou travessuras Cara, tem várias paradinhas aqui, ó, tem skate, tem mochila, tem esses bombonzinhos aqui, ó Olha isso daqui, é um capacete aqui, essa mochila aqui, ó Celular, galera, é caixinha de... De agir, um montão de coisa, tá? XP vezes 2 A parada tá louca, mas você tem que vir aqui, ó Vamos botar aqui no começo aqui, ó Jogue ou ganha ali, a paradinha ali Ou você vai vir aqui em cima na cartinha Você vai em anúncios e coloca aqui, ó Clica no botão para participar da festa de Halloween Grande chance de ganhar recompensas exclusivas De pré-inscrições e muito mais Vamos ir para aqui Vai abrir o site aqui Vamos que vamos, vamos ver como é que tá aqui Minha filha já até fez umas brincadeiras aqui No tabuleiro, eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Vamos direto aqui no tabuleiro aqui, que é um minigame aí, ó Game start aí, vamos que vamos, tá galera? É o seguinte, olha, tá abrindo aí, ó O tabuleiro, ela já tá aqui Ela já passou aqui, ó, repara aqui, ó Que tem a barrinha aqui, ó Ela passou aqui, ó, quer ver? É... Missão diária, tá? Você pega as missões aqui, ó Reclamado, ó Entra no Free Fire e você ganha uma Entra no site e ganha outra Ela também tem o suporte do passe de Elite, beleza? Show de bola Então aqui tá disparado aqui, ó Olha o histórico dela aqui Olha o que ela ganhou aqui, ó Ganhou 100 ouros Ganhou um total de 250 ouros, tá? Topzera demais Vamos ver aqui o progresso aqui O que acontece? Ela passou aqui em cima Então ela fez um ponto aqui A próxima recompensa nessa área aqui, ó Verde É... Tá vendo, ó Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui é uma recompensa E aqui é outra recompensa, beleza? Vamos clicar aqui, ó Progresso... Meu progresso, tá vendo? Tem três missões aqui Tem a... Tem umas duas aqui que eu não vi aqui Cadê? Ah, tá Tem a vermelhinha Tem as paradinhas Tem a roxa Ah, aqui Entendi, entendi, entendi Galera, entendi Vamos ver aqui a recompensa do verde aqui, ó Vamos ver todas as recompensas Essa daqui ela já pegou Agora tem o dropzinha aqui O air drop, né? Aí tem fragmentos de personagem Cara, é muita coisa, cara É muita coisa Pra você conseguir o pacote do... Do Guerreiro Abóbora Vai ser difícil, ó Banner do Halloween Pra chegar vai ser topzera, filho Acho que você tem que ter muita sorte Pra cair aqui 16 vezes Ela precisa de mais 5, tá, galera? É... 16 mil Ela precisa de mais 15, né, cara? Aqui tem a skin da 12 boladona, tá? Skin da 12 boladona Vamos botar aqui, ó A recompensa será daqui, ó A próxima recompensa... Cadê? A próxima recompensa dela aqui, ó Ó Tá vendo aí, ó? Vai passando, ó Tá vendo? É a 12 A 12... Tem muita coisa na frente ainda Pra pegar até a 12 Cara, é topzera demais Vai deixando no comentário aqui Que vocês conseguiram aí, beleza? E agora eu vou passar Para as outras... Coisa que a gente pode conseguir No jogo grátis, tá? Ó, vamos clicar aqui, ó Doces e Travesseiros Eu já trouxe pra vocês ontem Um vídeo Se você não viu um vídeo Assiste lá, tá? As paradinhas Que é esse daqui, ó Eu não vou nem ler pra vocês aqui Eu vou deixar o link do vídeo Aí embaixo aí, tá? Se você não viu ainda Corre lá e vê Porque esse daqui Eu já postei ontem o vídeo, beleza? Vamos lá Precisa de mais doces e abóbora? Vamos clicar aqui, ó Ó Dia 20 começou, né? Nós pegamos... Nós pegamos em você Doces e abóbora Estão vendendo lá Loja Tá vendendo essas paradinhas aqui na loja Assim Carinho pra caramba, tá? Por sinal Se não me engano 30 diamantes Beleza? 30 diamantes Uma fortuninha, tá? Ó Cavaleiros Caveira Estão na cidade Beleza? Aqui, ó Cavaleiros Caveira Estão na cidade Dia 20 do 10 A dia 28 Conjunto exclusivo de Halloween Cavaleiro Caveira Está aqui Visite A abóbora Royale Isso daqui você vai ter que comprar, tá? Tá lá no Sorte Royale Topzera demais Tá, beleza? Isso aqui, ó Galera, ó Missão Recordação de amigos Presta muita atenção aqui Que eu tenho uma dica Pra passar a você Quero agradecer Meu inscrito Jean Que passou essa dica top aqui, ó Missão de recordação de amigos Do dia 21 Ao dia 27 Você conta 21, 22, 23, 24, 25 26, 27 Vão fazer 7 dias No dia 27 Sente falta do seu camarada Chame seu amigo Que não loga Há mais de 7 dias Para ganhar uma abóbora Beleza? Uma abóbora pontuada Granada Da abóbora sinistrona aqui Qual é a dica que eu dou? Se você não tiver um amigo Que está mais de 7 dias sem jogar Você pode criar uma conta fake Hoje, agora E não logar mais nela Você mandar o convite pra ela E no dia 27 Você marca no relógio Quando fizer 7 dias, né? Aí você Manda o convite Ele aceita Você vai ganhar Essa granadinha aqui Topzera demais Muito foda mesmo E aqui, ó Galera, ó Espírito Rosa está aqui Beleza, ó Espírito Rosa está aqui, ó Dia 23 do 10 O pacote Espírito Rosa está disponível Na loja Free Fire Tá vendo? Aqui está a data, tá? Galera, aqui está a data Pacotinho maneiro É... Isso daqui Será que é uma skin, cara? Olha isso Bagulho meio zoado, né? Bagulho meio... Mas está maneiro Está maneiro Isso aqui, ó, galera Isso aqui, ó Muro do terror Dia 23 do 10 A rampa de gelo Temática de Halloween Está disponível para compra O que eu fiquei aqui Em dúvida Que é o seguinte Isso aqui é um muro Ou isso daqui é uma rampa? Rampa Você consegue andar por cima, certo? Muro não Será que de repente Vai vir uma rampa aqui? Entendeu? Que você vai poder subir nela Para poder atirar Tipo que Uma construçãozinha Que você tem no Fortnite Agora eu fiquei na dúvida, tá? Rampa e muro Beleza? Deixa no comentário O que vocês acham aí, tá? Deixa aí Que é topzera demais, tá? Vamos ver aqui A... Chama de abóbora Caraca aí Olha isso Top demais, cara Dia 24 do 10 Ao dia 9 do 11 Vai estar disponível aqui A caixa de loot Da skin da arma Temática de Halloween Estará na loja No dia 24 de outubro Cara, top Tá demais, tá demais Beleza? Aqui Doces e travessuras Eu trouxe todas as informações Para vocês Beleza? Aqui eu também trouxe Do mini game De tabuleiro E aqui Noite assombrada Cara Isso aqui Tá lindo demais Recompensa de login Beleza? Vamos clicar aqui Dia 27 Olha a mochila E a parada de skate Topzera demais Recompensa de login Dia 27 do Egg Log hoje Para conseguir noite de Halloween Mochila E casa assustadora Prancha de surf E o banner Abóbora louca No dia 27 Aqui tá o log hoje Mas é no dia 27 Você logando Você vai ganhar esses itens aqui Não sei se vai ser todos Ou você vai ter que escolher um deles Ou vai vir um deles Aleatório aí Beleza? Vamos ver aqui Cara Top demais Cara Moleque Tá de parabéns Tá de parabéns É Logo Doces ou travessuras É que isso aqui É aquela parada que eu já expliquei para vocês No vídeo de ontem O link vai ficar passando aí Vai estar aí embaixo na descrição Tá? Vamos lá Aqui ó Loucura de telefone Dia 27 do 10 A cada 4 horas Um token de celular cairá Olha só Será que você é o sortudo Que vai conseguir? Olha Você pode usar para trocar Por um iPhone X Boa sorte Altere o número E a marca do telefone Caraca Moleque da região Já pensou Tubarão Alenda Consegue uma parada dessa daí? Se você conseguir Deixa no comentário Deixa no comentário Que vai ser topzera demais Cara Tá show Tá show aqui ó Beleza Chovendo caixa de lutes Caixa de lutes de Halloween Surpresas serão jogadas Aleatórias durante o dia Os ganhadores terão a chance De pegar o exclusivo Capacete de Halloween Farol Capacete monstruoso Top demais Funciona da seguinte forma Você batalhou Beleza No fim da partida Você pode ser que você consiga isso daqui Ou de repente você não tá jogando Entrou no jogo Caraca Ganhei esse Imagina Capacete de farol A doideira que vai ser Topzera demais Muito Foda E aqui ó O modo zumbi Por tempo limitado Do dia 27 do 10 Ao dia 4 do 11 O apocalipse zumbi Está aqui Quer ficar E lutar Ou fugir O que vocês acham? O que vocês acham? Tubarão vai ficar E lutar Ou tubarão vai fugir? Tubarão vai ficar Tubarão vai ficar Vamos ter um dia Não faço nem ideia De como é que vai ser isso daí Não sei Não sei mesmo Vai deixando nos comentários O que vocês acham O que pode ser Que vem aí Nisso daqui Topzera demais Vamos Agora galera Olha isso Halloween duplo Dia 27 do 10 Experiência Ouro e fragmento De personagem Em duplo Apenas hoje No dia 27 Vai ser tanta coisa Que você vai ficar louco Você vai ficar louco No dia 27 O que que vai vir de bom Aqui cara O que que vai vir de bom Aqui vai ser Topzera demais Topzera demais mesmo Vamos ver aqui Essa parte aqui É uma das partes Mais importantes Que vai vir Cara Ó É Os jogadores da ranqueada Você vai poder jogar Das 20 horas 23 horas Sem perder ponto Subir escrotamente Sem perder ponto Vai poder Nego vai ruxar Nego não vai se esconder Nego vai partir pra cima Na ranqueada Vai ser topzera demais Jogadores não receberão Nenhuma penalidade Por perderem Por perder jogos Na ranqueada Cara Top demais Essa aqui O menino Cara Tá tudo lindo Tá tudo lindo Cara Tá muito top mesmo Tá de parabéns Vamos ver aqui Ó Ó O retorno do cowboy Entendeu No dia 27 do 10 Termina uma partida Pra escolher Entre o conjunto cowboy Chapéu mais calça Mais sapato Masculino e feminino Ou três bilhetes Abóbora Royale Aí Vai ficar a seu critério Eu Particularmente Eu vou escolher Os itens Porque Eu não tenho sorte Mesmo ali no Royale Ali Aí já viu né Não tem jeito Vamos ver aqui Rapidinho Agora Vamos pro Vamos aqui ó Mais bilhete de abóbora Dia 27 do 10 Recarregue Para receber um bilhete Abóbora Royale E um cowboy Blusa Mas se você recarregar Alguma coisa aqui No jogo Algum diamante No jogo A gente vai conseguir Aqui Entendeu Rodar mais uma paradinha Aqui E vamos pra última Aqui A última do dia Novos pacotes Durante o Halloween Dia 27 do 10 Desconto da madrugada No conjunto abóbora E bruxa Olha isso aqui Cara Olha aí Dois conjuntinhos Completos aqui De abóbora E de bruxa Na loja Tá certo galera Que a Garena Quer muito dinheiro Mas também Ela vai dar muita coisa Grátis pra nós Tá É Se você não pode gemar Foca aqui nos objetivos Aqui Tenho certeza que tu vai conseguir Beleza Então deixa nos comentários Que vocês acharam Dessas notícias aí Topzera da atualização Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau